Bem, hoje contamos com a participação do professor Sérgio Rodrigues Muniz, que concluiu o doutorado em física pela Universidade Federal do Ceará em 2008 e cumpriu a história de pós-doutorado pela Universidade Federal da Paraíba em 2013. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará. Publicou 23 artigos em períodos internacionais especializados. Oriente estudantes de graduação e pós-graduação, assim como alunos de iniciação científica. Trabalha com teoria geral de partículas e campos, gravitação em cosmologia e é membro dos grupos de pesquisa em física teórica da UFB. Presentemente é coordenador do mestrado nacional profissional em ciência e física da UFB. Com a palavra, professor Sérgio. Obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade, Henrique, por esse convite de estarmos aqui na URCA, no campo do Trajubá. Eu já me sinto em casa aqui, né? Eu só queria vir pra cá e fica aqui. É. Quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Então, como vocês sabem, no dia 14 de abril, de março, o último, né? O Stephen Hawking faleceu, desembarcou do planeta Terra, aos 76 anos de idade, certo? Superando todas as expectativas com relação à vida que ele teria, né? A quantidade de anos que inicialmente tinha sido prevista, né? Quando ele foi diagnosticado com a ela, né? Esclerose lateral agiotrófica, que vai paralisando todos os músculos voluntários, certo? E deram uma expectativa de vida de apenas dois anos e ele viveu mais de 55, 50 e poucos anos, certo? E, talvez, a motivação maior que fez com que ele sobrevivesse tanto tempo foi, talvez, a paixão pela ciência, né? O amor à ciência, a descoberta, né? Essa coisa que movimenta nós, né? Que somos curiosos por natureza. Talvez nele fosse mais intensa, mais forte ainda, né? Esse sentimento. Eu acho que isso que contribuiu fortemente para que ele, né? Se tornasse um verdadeiro milagre. Eu considero. Bem, então, o título, né? Dessa conversa que nós vamos ter aqui, Hawking, o Rei do Espaço Infinito. Esse título é inspirado numa peça do Shakespeare, né? Chamada Hamlet. E é uma fala do personagem, né? Do Hamlet, quando ele diz, num determinado momento lá, que... Como é que é? A fala é mais ou menos assim. Eu poderia viver recluso numa casca de nós e, ainda assim, ser o Rei do Espaço Infinito. Essa apresentação, ela é uma adaptação de uma outra que eu fiz lá em Iguatu, na quarta-feira, passada. E aí eu tive que fazer alguns cortes, porque ela ficou muito longa. Lá foi realmente muito cansativo. E foram duas horas, né? Eu falando direto e muitas perguntas. E realmente foi tanto desgastante para a plateia quanto para mim, certo? Então, eu tive que fazer uns enxugamentos, né? E algumas atualizações, algumas adaptações. Então, espero que agora flua mais tranquilamente. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem intervir, perguntar alguma coisa, durante a apresentação, sintam-se à vontade. Vou deixar para o final, não, porque aí, né? Pode... De repente vocês esquecerem a dúvida que tem naquele momento. Ah, tá. Vou usar aqui meu aparelhinho. Ok? Cadê a assistência técnica aí? Cadê a assistência técnica aí? Veja aí, brother. Tá, hein? A gente pensou naquela hora, não? Não, não pensou naquela. Será que não é essa? Bem, então, a gente não vai falar só sobre o Hawking, certo? A gente vai falar sobre vários assuntos que ele, direto ou indiretamente, influenciou, certo? Com a sua pesquisa. Basicamente, vamos falar sobre a teoria da relatividade, certo? Teoria de unificação. Vamos falar sobre esses objetos aí, os brádions, luxons e táquions. Certo? A gente vai ver direitinho o que é isso. Vamos falar sobre o modelo padrão das partículas elementares e os modelos que vão além do modelo padrão, certo? A cosmologia padrão e gravidade quântica e a cosmologia de Roger Penrose, certo? Que foi um grande colaborador e um grande amigo do Stephen Hawking, certo? A gente vai fechar a palestra com essa cosmologia aí e a gente vai fazer uma viagenzinha aqui pela maionese, na maionese, certo? Que é legal viajar de vez em quando. Não é não, Albu? Bem, então vamos falar um pouco sobre unificação na física, né? Vocês devem saber que a física moderna, a física como nós a conhecemos, Ela surgiu basicamente com Galileu, certo? Que inaugurou, digamos assim, a metodologia científica, da forma como nós a conhecemos, né? A matematização, a observação sistemática, certo? A experimentação, certo? A formulação de hipóteses, né? De previsão de novos fenômenos, certo? Então, tudo isso que caracteriza a metodologia científica, de certa forma, o Galileu foi que introduziu, certo? Isso no século XVII. E a partir do desenvolvimento da ciência, desde então, A gente pode vê-la como um processo sucessivo de unificação de conceitos, certo? Então, por exemplo, a mecânica newtoniana, Newton, né? Que veio depois de Galileu, unifica a mecânica celeste com a mecânica terrestre. Ou seja, o movimento dos corpos, dos astros, certo? É regido pelas mesmas leis, certo? Com que os objetos sobre a superfície da Terra, né? Se movimentam. Então, a física dos céus é a mesma física da Terra. É a mesma mecânica, né? É a mesma lei da gravidade, tanto é que ele chamou de gravitação universal. O eletromagnetismo, né? Já no século XIX, com os experimentos de Faraday, né? E a formulação matemática dos fenômenos eletromagnéticos, exatamente que faz a unificação entre eletricidade e magnetismo, que eram, digamos assim, áreas até a primeira metade, o primeiro quarto do século XIX, eram considerados fenômenos distintos, magnetismo e eletricidade, certo? E, com a formulação de Maxwell, certo? A ótica também passa a ser um ramo do eletromagnetismo. Os fenômenos óticos também ficam incorporados aí no arcabouço teórico do eletromagnetismo. Em seguida, vem a teoria da relatividade restrita, com Albert Einstein, em 1905, com seus artigos seminais, que unifica os conceitos de espaço-tempo, matéria e energia. Então, vocês estão vendo aí que a física vai caminhando na direção de juntar cada vez mais áreas inicialmente consideradas distintas. Bem, então, os postulados da teoria da relatividade restrita, certo? Na verdade, aqui é uma revisão, né? Basicamente, todo mundo já sabe quais são esses postulados. É que as leis da física são as mesmas, devem ter a mesma forma para todos os referenciais inerciais. Todos os observadores inerciais devem chegar aos mesmos resultados com relação aos fenômenos tanto mecânicos quanto eletromagnéticos. Então, por meio de experimentos de física, né? Tanto mecânicos como eletromagnéticos e óticos, você não consegue distinguir o seu estado de movimento. Não existe tal coisa como referencial absoluto ou privilegiado. Não tem como você distinguir qual é o seu estado de movimento. Enfim, o movimento é algo relativo. E a velocidade da luz no vácuo, que é o segundo postulado, certo? Ela tem a mesma medida para todos esses observadores inerciais. Bem, então, a teoria da relatividade restrita, ela lida com esses observadores. Essa categoria, esse grupo de referenciais, né? Que são chamados de referenciais inerciais. Aqueles que se movimentam com velocidade constante, uns em relação aos outros. E onde as leis da mecânica assumem a sua forma mais simples. E onde vale a lei da inércia. Por isso que são chamados de referenciais inerciais. Nesses referenciais, por exemplo, o corpo que não está sujeito a nenhuma interação segue a lei da inércia. Vai se movimentar com velocidade constante em linha ré. Ok? Bem, as consequências desses dois postulados basicamente são esses. Na relatividade da simultaneidade, ou seja, se dois eventos são simultâneos em um referencial, eles já não serão simultâneos com relação a outro referencial que está se movimentando com velocidade constante em relação ao primeiro, certo? Então, isso aí foi um golpe mortal, né? na mecânica galileana-newtoniana, certo? E devido a... lá, né? Na mecânica de Galileu e Newton o tempo ser uma entidade absoluta, assim como o espaço, certo? Lá, eventos simultâneos, o conceito de simultaneidade também é um conceito absoluto. Ele não vai depender do observador. Então, a relatividade rompe com isso. Bem, outro... Outra consequência, né? Dos postulados da relatividade é a dilatação temporal. O que nos remete é o famoso paradoxo dos gêmeos, né? Então, um intervalo de tempo medido num referencial com relação a outro referencial a medida desse intervalo de tempo vai ser diferente, vai ser maior. Outra consequência é a... a contração espacial, certo? Então, os objetos que têm um comprimento definido num referencial, outro referencial que se movimenta com relação ao primeiro vai ver esse... a medida desse comprimento reduzida, certo? E a modificação na lei da adição das velocidades. Aquela famosa lei que é bastante intuitiva, certo? Afinal de contas, os conceitos lá da mecânica clássica, né? De Galileu e Newton são muito intuitivos, né? Quase que saltam aos olhos. Então, a relatividade de certa forma foi chocante porque viola, né? Essa intuição que nós temos dos fenômenos cotidianos exatamente porque estamos mergulhados num mundo de baixas velocidades. Então, num mundo de baixas velocidades a gente pode usar confortavelmente a mecânica a cinemática e a dinâmica de Galileu e Newton. Só quando nos aproximamos de velocidades equiparáveis a dar luz, aí temos que introduzir já a formulação relativística. Ok? E essa modificação né? Então, você tem aqui a velocidade relativa né? Velocidade da partícula e a velocidade do referencial você vai ter agora esse fator aqui que não tem na mecânica galileana. Se a velocidade tanto da partícula quanto do referencial for menor muito menor do que a velocidade da luz você pode desprezar esse tema aqui. Então, o denominador fica igual a unidade e você volta para a lei de composição das velocidades. Certo? Bem, esse fator ele nos mostra que de fato a maior velocidade permitida é a velocidade da luz. Certo? A velocidade da luz no vácuo evidentemente. 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente. Então, se você está no referencial aqui uma nave espacial em alta velocidade e lança um raio de luz outro observador que está em repouso digamos num planeta quando ele for medir a velocidade desse feixe de luz ele vai encontrar 300 mil quilômetros por segundo também. Então, quem lançou o cara que está na nave e lançou o feixe de luz mede 300 mil quilômetros por segundo certo? Então, essa formulazinha aqui nos mostra isso facilmente. Certo? Então, a máxima velocidade permitida portanto é a velocidade da luz no vácuo. Bem, aí é uma brincadeira que eu tirei de um livro do George Gamow O Incrível Mundo da Física Moderna então, a tratozinha desse livro editora sei lá uma editora o George Gamow ele era foi um grande físico fez pesquisas em física nuclear em cosmologia era ucraniano radicado nos Estados Unidos e era um grande divulgador de ciência também então, o Incrível Mundo da Física Moderna tem um personagem chamado Mr. Tompkins que é um bancário né que nunca tinha se interessado por ciência na vida dele um belo dia ele estava entediado na casa dele e resolveu assistir uma palestra de física que ia ter lá no campus da universidade estava anunciado no jornal e ele foi só para matar o tempo aí chegou lá o palestrante começou a falar umas doideiras lá e tal aí de repente ele começa a dormir certo eu espero que isso não aconteça aqui e aí ele começa a sonhar algumas coisas com o que ele tinha ouvido né essa história de contração do comprimento dilatação temporal então ele imaginou que chegou numa cidade em que existia um limite de velocidade de 40 km por hora era a velocidade da luz aí ele vê um ciclista passando e ele vê um ciclista bem magrinho eu queria viver nessa cidade aí de repente ele pega a bicicleta do cara aí no referencial dele tem fica comprimido são exatamente as ruas os prédios e as pessoas transeúdes lá seria muito estranho viver a gente realmente não percebe essas alterações de tempo e de espaço porque a velocidade é muito alta mas se ela fosse muito baixa certo esses efeitos seriam bastante triviais bem agora vamos analisar as consequências dinâmicas até até onde a gente conversou os efeitos de dilatação temporal relatividade de mutabilidade contração espacial são efeitos cinemáticos não tem forças envolvidas certo aliás esse foi o erro por exemplo do Lorenz e do Fitzgerald porque eles chegaram quando eles foram interpretar o resultado negativo do experimento de Michael Nelson Morley certo eles tentaram explicar porque que não a gente não conseguia medir o vento de éter porque se achava achava-se que a luz propagava-se num meio imaterial que preenchia todo o universo chamado de éter certo então foram propostos experimentos para tentar se medir esse vento de éter a terra se movimentando em torno do sol vai ter esse vento de éter que modificaria supostamente a velocidade da luz dependendo da direção que você escolhesse certo então foi usado o experimento de interferometria ótica que estava começando a se desenvolver na ocasião certo e eles encontraram que não existia esse vento de éter então o Lorentz e o Fitzgerald explicaram isso em termos que um dos braços do interferômetro sofreu uma contração que é a contração de Lorentz chamada certo e eles explicaram isso em termos de interações do vento de éter com as moléculas os átomos que formavam estruturas do braço lá do interferômetro então eles interpretaram a contração espacial do ponto de vista dinâmico envolvendo interações forças intermoleculares etc e o Einstein simplesmente nada disso é necessário não precisa de vento de éter ele não precisa de éter é uma ideia completamente supérflua e esses efeitos de dilatação e contração são puramente cinemáticos depende de como você operacionaliza as medidas de tempo e de espaço utilizando raios de luz só isso cinemático puramente não envolve força não envolve massa nada disso bem as consequências dinâmicas da teoria da rapididade restrita então o fato da avança da luz ser uma velocidade máxima como a gente viu lá o postulado o segundo postulado da relatividade e aquela fórmula da adição de velocidades modificadas implica que a velocidade da luz é máxima então se ela é uma velocidade máxima você vai ter dificuldades cada vez maiores em acelerar as partículas para elas atingirem essa barreira essa velocidade certo então é como se você vai ter que injetar cada vez mais energia para poder acelerá-la à medida que ela vai se aproximando da velocidade da luz certo então é como se a massa inercial dela aumentasse de fato a resistência a mudança do seu estado de movimento né fosse modificada certo e a fórmula então a quantidade de energia que você tem que injetar na sua partícula para ela acelerar certo é implica exatamente no aumento da massa né da partícula mas ficando cada vez mais difícil de acelerar ela acelerar é então você tem você tem ali né MC2 aqui a massa de repouso da partícula C é a velocidade da luz V é a velocidade da partícula certo então a medida que então pra se você é é coloca a partícula em repouso faz V igual a zero né então vai ficar só o termo MC2 que é a chamada energia de repouso que é a energia necessária por exemplo pra você criar a partícula né então em física moderna física física de partículas processo de criação e destruição acontece o tempo todo então pra você criar uma partícula com massa N você precisa dessa energia no mínimo certo e vice-versa se a partícula é destruída certo ela vai ela vai essa energia vai ser vai pra algum lugar certo vai ser resgatada certo e à medida que V vai se aproximando de C esse denominador vai se aproximando de zero e a energia vai tendendo pro infinito certo então você precisaria de uma quantidade enorme virtualmente infinita de energia pra poder fazer com que essa partícula chegasse a velocidade da luz portanto é impossível uma partícula material de massa N de frente de zeros né atingir a velocidade da luz ela vai se aproximando indefinidamente mas nunca chega lá certo bem então por conta disso que eu acabei de dizer certo a teoria da relatividade proíbe que partículas materiais atinjam a velocidade da luz então significa que a massa o quadrado da massa é maior do que zero e elas sempre se encontram a velocidades menores do que a da luz e elas são chamadas de brádions significa em grego lent vem do grego que significa lento bradicardia que tem as batidas do coração atenuadas no ritmo cardíaco lento chama-se bradicardia bem partículas de massa igual a zero e que viajam sempre a velocidade da luz os próprios fótons por exemplo as partículas associadas com a radiação eletromagnética o quadrado da massa é sempre zero massa de repouso e a velocidade delas é sempre igual a velocidade da luz são chamadas de luxons o fóton portanto é um luxon mas existem outras partículas de massa zero que podem ser chamadas também de luxons bem e a extensão da teoria da radicidade restrita que prevê a existência dos chamados táquions são partículas que tem o quadrado da massa menor do que zero portanto a massa é imaginária certo e a velocidade delas é sempre maior do que a velocidade da luz mas não podem desacelerar para velocidades menores do que a da luz então os bradinos nunca podem ultrapassar a velocidade da luz e os táquions nunca podem reduzir essa velocidade para uma velocidade menor do que a da luz táquions vem do grego que significa rápido então elas podem inclusive atingir velocidades infinitas então não existe incompatibilidade com a relatividade o que você tem a velocidade estabelece a velocidade da luz como uma barreira um limite quem tá do lado de cá não pode passar pro lado de lá e quem tá do lado de lá não pode passar pro lado de cá certo e é natural você pensar que a massa é uma grandeza imaginária porque não existe massa de repouso tanto pro táquion já que ele só pode ter velocidade maior do que a da luz ela nunca pode vir pro repouso certo então é uma massa imaginária bem, então é o comportamento aqui da energia em função da velocidade da partícula certo né, então aqui essa linha tracejada aí é a velocidade da luz então nessa região fica os bradinos nessa outra fica os táquions então pra você acelerar a partícula pra fazer com que ela se aproxime da velocidade da luz você precisa injetar cada vez mais energia quando a velocidade é zero ela vai ter uma energia aqui mínima que é a energia de repouso como a gente acabou de ver em C2 então ela começa a acelerar você vai precisando injetar cada vez mais energia já com os táquions ao contrário pra você desacelerar elas a velocidades próximas da da luz você precisaria fornecer também uma quantidade infinita de energia e à medida que ela vai ganhando velocidade ela vai perdendo energia e lá no infinito essa energia é zero isso aí vai se aproximando assintoticamente aí do eixo X né então ela tem esse comportamento maluco aí e você pode ver isso lá da da formulazinha né da formulazinha dessa fórmula aqui ó se V for maior do que C isso aqui vai ficar imaginário vai ficar I vezes raiz de V2 sobre C2 menos 1 onde I é raiz de menos 1 certo isso só vai fazer sentido a energia só vai ser real se a massa for imaginária aí você corta I com o I da massa imaginária com o I aqui do denominador certo pra V maior do que C e aí você vai ver então que pra velocidades cada vez maiores certo se aproximando infinito a energia vai diminuindo e vai se aproximando de zero então ela tem um comportamento meio que espelho né da contrário do das partículas materiais que nós chamamos aqui de Bradman bem em 1968 foi proposto um experimento pra tentar detectar essas partículas né porque se por exemplo você pode supor que as partículas taquiúnicas né os taquios são carregadas tem carga elétrica então a medida que elas como a gente viu a medida que elas vão ganhando velocidade elas vão perdendo energia pra onde é que vai essa energia né o princípio da conservação de energia tem que continuar sendo válido então ela perde energia por um mecanismo chamado para as partículas carregadas radiação de Scherenkov radiação de Scherenkov foi descoberta na década de 40 50 por um conjunto de físicos russos né Scherenkov fez a descoberta experimental e outros dois russos lá que ganharam o prêmio Nobel uns três fizeram a formulação teórica matemática né pra explicar então o que que consiste a radiação de Scherenkov originalmente descoberta que a velocidade da luz no vácuo é a máxima velocidade permitida quer dizer é a barreira natural certo claro também o material tem a sua velocidade da luz né a velocidade da luz na água tem um valor a velocidade da luz no vidro tem outro valor no ar tem outro valor certo é isso que vai definir os índices de refração por exemplo né nesses meios transmustos é então uma partícula material eventualmente nesses meios em que a velocidade da luz é menor ela pode ultrapassar a velocidade da luz naquele meio e nesse processo ela vai emitir radiação aleatromagnética chamada radiação de Scherenkov certo é beleza é como o o efeito né aquelas explosões que acontecem de um avião supersônico quando ele atravessa ultrapassa a barreira do som ele evite lá uma explosão né sonora porque ele rompeu a barreira do som a mesma coisa acontece aqui quando a partícula rompe a barreira da velocidade da luz naquele meio material certo ele vai emitir um flash de luz essa radiação de Scherenkov então os táquions certo eles estão continuamente emitindo radiação de Scherenkov porque eles estão viajando a velocidade da luz maior do que estão viajando a velocidade maior do que a da luz no vácuo então é por isso que eles vão perdendo energia à medida que eles vão acelerando certo táquions carregados diga-se que passada certo então qual foi o experimento proposto certo foi você ter uma fonte de raiz gama e aqui você tem uma parede cilíndrica de chumbo então o raio gama colide com a parede de chumbo e vai emitir táquions um modelo teórico que eles tinham proposto certo então um táquion carregado colide com outra parede de de chumbo certo e nesse processo ele é freado e no processo em que ele é freado ele ganha energia porque a gente viu que o táquion tem um comportamento diferente do do braggio certo então quando ele freia para velocidades próximas a dar luz ele ganha energia então ele sai da folha de chumbo com uma energia muito alta e aí ele vai perdendo energia pelo processo via radiação de chelicópolis certo e aí eles introduziram uma caixa aqui um capacitor de placas cilíndricas aqui para retardar essa perda de energia e um fotomultiplicador que ia detectar essa radiação certo é esse experimento foi feito em 68 e aí vocês acham que ia detectar alguma coisa ou não? hum detectaram? não certo outro experimento de resultado negativo como foi o experimento de Michael Sammord outros tipos de experimento na década de 70 para acatar que os neutros também foram propostos e também deram com os burros nágua com os cirígios então de repente esfriou um pouco a comunidade que estava científica que estava muito alvoroçada nesse período com essa ideia de táquios mas aí deu uma esfriada na galera bem e outra coisa que fez a galera também não investir mais na ideia de táquios certo foi que táquios podem implicar em viagens para o passado retrocesso temporal certo isso é fácil de ver quando você pega as transformações de lojas para o tempo e se você envia um sinal por exemplo do ponto A para o ponto B com um sinal táquiônico acima da velocidade da luz e um outro referencial um outro observador passa com a velocidade V subluminal abaixo da velocidade da luz ele vai ver por exemplo B dependendo da velocidade de V com relação a velocidade táquiônica certo do sinal táquiônico emitido ele vai ver ΔT' menor que zero negativo ou seja nesse outro referencial ele vai ver B recebendo o sinal antes de A ter emitido certo então imagina por exemplo que aí você tem os diversos paradoxos associados com com esse tipo de inversão causal violação da causalidade imagina que esse sinal táquiônico foi um tiro que A enviou para matar B digamos assim com uma arma de táxi olha aí a galera que gosta de ficção científica de fumar um baseado mesmo certo e aí nesses referenciais dependendo da velocidade certo ele vai ver B sendo atingido antes de A ter disparado a arma então eventualmente nesses referenciais o B pode chegar lá e tentar impedir ele já ferido impedir que o A espare a arma e aí quem disparou a arma sobre ele então você tem uma série de paradoxos aí associados com violação de causalidade outra que eu acho legal é do pintor tem um crítico de arte lá no futuro que lembra um catálogo de obras de arte ele rapaz esse pintor aqui lá do século XXI o cara é bom viu vou entrar na máquina do tempo ali vou tentar conhecê-lo pessoalmente aí ele volta para o passado lá para o século XXI agora e conhece o pintor mas aí verifica vai lá para uma exposição e vê que o cara é uma porcaria medíocre péssimo pintor aí o cara rapaz aí olha isso aqui é um catálogo de obras suas você consegue pintar melhor que isso aí olha aqui aí o cara vê o catálogo aí dá um jeito de esconder o catálogo rompa o catálogo aí o crítico de arte vai embora volta para o futuro e aí o pintor que ficou com aquele catálogo começa a reproduzir a pintura tal e qual está lá no livro no catálogo pergunta quem foi que pintou aquelas obras né pois é então você tem um certo paradoxo aí associado com viagens para o passado então isso aí também ajudou o pessoal a descartar mais ainda a ideia de cátomos bem então vamos dar uma pausa agora no conceito essa ideia de Tarkins aí que é uma extensão da teoria completamente compatível com a teoria da relatividade restrita de Einstein certo e vamos continuar a nossa a nossa nosso passeio aqui sobre os processos de unificação conceitual na física certo então a teoria da realidade geral que generaliza a relatividade restrita fica restrito você só trabalha com referenciais iniciais na geral não você passa a considerar que as leis da física são as mesmas em quaisquer tipos de referencial inercial ou não inercial então a relatividade geral ela unifica os conceitos de espaço-tempo e de matéria e energia num só e aí a gravidade passa a ser entendida em termos de deformações no espaço-tempo causadas pela distribuição de matéria e energia matéria e energia agora vão influenciar o espaço-tempo que até então era como na física de Newton espaço-tempo era um cenário morto espaço-tempo era um cenário que não participava dos fenômenos era apenas o local e o tempo onde as coisas aconteciam na realidade geral não agora eles vão ter participação nos fenômenos vão ser influenciados pelos fenômenos e vão influenciar os fenômenos também não vão ser mais num cenário estático passivo certo o espaço-tempo vai desempenhar agora no papel ativo vai ser um ator também certo bem então a gravidade essa gravura aqui é clássica do sol deformando aqui a estrutura em volta do espaço-tempo só que isso aqui é só uma pra você ter uma ideia aproximada porque o espaço-tempo a gente sabe que ele é o espaço é tridimensional né mas o espaço-tempo é quadridimensional então fica difícil realmente você visualizar como é que ficaria essa deformação aqui é só pra você ter uma ideia então os raios de luz vem lá do infinito passam próximo aqui do sol né e vão sofrer um desvio e aí a posição aparente das estrelas né vai mudar você pensa que ela né ela era pra vir daqui dessa posição mas ela aparentemente ela vai vir de outra posição isso foi medido no próximo ano vão completar 100 anos né da comprovação da teoria da gravidade lá em Sobral por meio de um experimento que envolveu um eclipse solar certo e aí o eclipse solar o disco da lua tampa o sol ali aí deixa de ofuscar as estrelas vizinhas e você pode medir a posição delas e comparar com a posição delas quando o sol não tá mais ali aí você verifica que há realmente um desvio foi verificado isso exatamente de acordo com a forma que a gente tinha calculado certo isso foi comprovado em Sobral e parece que vem grandes festividades aí o mundo inteiro vai comemorar isso aí certo parece que a FUNCAP vai organizar um grande evento lá ó grana né tu lembra lá do do que o Luiz Drute disse né é bem outras deformações que acontecem no espaço-tempo mais extremas envolvem os chamados buracos negros e aí você tem uma simulaçãozinha de um buraco negro passando diante de uma galáxia que tá de perfil né e aí você vê um efeito de lente né ó a luz contorna e o buraco negro vai produzir essa essa figura aí certo é então você tem esse efeito de lente gravitacional tá então as deformações provocadas por um um excesso de concentração de matéria e energia ela pode chegar a um ponto que nem a luz consegue mais escapar daquele daquela região onde existe aquela concentração de matéria e energia certo é por isso que eu chamava do buraco negro então a única maneira de você observar o buraco negro é por efeitos indiretos né efeito de lente gravitacional como é que a luz se deforma quando vem de objetos distantes ou como é que ele age sobre a matéria em volta certo dele então é a teoria da latidade prevê é esses objetos aí não convencionais certo outras deformações são deformações dinâmicas do espaço-tempo as chamadas ondas gravitacionais certo então esse aí foi o evento GW 150-914 que foi a primeira detecção direta das ondas gravitacionais é outra confirmação da natureza geral que aconteceu em 2015 né e os caras que fizeram essa detecção aí os chefes né porque era uma equipe enorme que mais de mil pesquisadores então os principais aí envolvidos né receberam o prêmio nobel no ano passado então essa aí é uma simulação e de uma como é que eu digo uma tacada só né eles descobriram é verificaram né a tiveram a evidência direta da onda gravitacional das ondas gravitacionais e também da existência de buracos negros certo então foi o Kip Thorne né que foi um dos agraciados que fez a simulação correspondente à fusão de dois buracos negros aí certo e nesse processo ele gera né uma parte substancial da massa dos buracos negros envolvidas certo é transformada em energia gravitacional e levada pra longe certo então a geral prever essas deformações dinâmicas do espaço-tempo né bem aí vamos começar a falar do Hawking né só agora na metade da palestra então quando estava o Kip Thorne estava estudando essas fusões de buracos nele né e esse estudo só pode ser feito numericamente computacionalmente porque as equações desenvolvidas são muito complexas né as equações de movimento as equações de campo da relatividade são não lineares né então você conhece pouquíssimas soluções usadas pelas equações da relatividade geral a solução é esfericamente simétrica que dá o buraco negro soluções cilíndricas né de um modo geral o problema dos dois corpos é praticamente impossível né você resolver de dois corpos macroscópicos interagindo certo então você tem só pode resolver numericamente você tem que ter um poder computacional muito grande pra poder resolver essas equações certo bem então quando o Kip Thorne né tava fazendo seus estudos sobre colisão e fusão de buracos negros o Hawking teve uma ideia certo no começo da década de 70 do século ouvintes certo quando ele tava também estudando esses processos de fusão de buracos negros então ele conseguiu formular um teorema chamado teorema de acréscimo de área isso significa que a área do horizonte de evento de um buraco negro resultado da fusão de dois outros buracos negros deve sempre ser maior que a soma das áreas dos horizontes de evento dos buracos negros originais o que é um horizonte de evento é exatamente a fronteira imaginária em volta de um buraco negro que separa a região que pode se comunicar com o infinito de uma região que não pode mais se comunicar com o observador distante exatamente porque a luz não consegue mais escapar é um ponto de não retorno se você cruzar aquela fronteira lá o horizonte de evento você não consegue mais voltar você inevitavelmente mergulhará num buraco nele então essa é a fronteira imaginária então um buraco negro estático que não gira ele tem o horizonte de eventos é uma esfera e ele chegou a essa conclusão que a área tem dois buracos que vão se juntar o resultado final a área do buraco negro resultante é sempre maior do que a área dos dois buracos negros originais isso mais tarde levou a formulação da segunda lei da termodinâmica ele identificou a área do buraco negro do horizonte de eventos ele identificou com a entropia do buraco negro porque a entropia a gente sabe que sempre aumenta não é isso? a entropia do buraco a entropia em geral o conceito de entropia em termodinâmica segunda lei da termodinâmica diz que existe uma grandeza extensiva certo de estado uma variável de estado que sempre aumenta com o tempo num sistema isolado claro então como a área do horizonte de eventos de um buraco negro sempre aumenta então ele identificou com a entropia e se o buraco negro tem uma entropia ele fatalmente também tem uma temperatura e mais tarde daqui a pouco a gente vai falar sobre a famosa temperatura de halting de que os buracos negros afinal de contas não são tão negros quando você leva em conta efeitos quânticos certo então a gente vai ver que eles emitem radiação certo bem continuando as deformações a gente viu as deformações dinâmicas que são as ondas gravitacionais e agora deformações que envolvem apenas o tempo existem algumas configurações e distribuições de matéria que podem levar a deformações no fluxo do tempo certo ou seja o que é uma deformação no fluxo de tempo é o tempo passar mais lentamente ou mais vagarosamente ou mais rapidamente certo e pode haver um tipo de configuração de matéria que vai fazer com que esse fluxo de tempo se rompa e ele fique circular né são as chamadas curvas de tempo fechado ou seja seria outra forma de você voltar ao passado né você o tempo está sempre fluindo em direção ao futuro mas quando você menos espera você voltou para o passado então existem algumas soluções das equações de Einstein que nos remete a essas curvas de tempo fechada quais são essas soluções? uma delas é solução de cordas cósmicas girantes o que são cordas cósmicas? são concentrações redilíneas de matéria e energia uma grande concentração que tem uma densidade enorme de matéria e energia numa linha certo e que gira ela tem um espinho ela tem um momento angular certo então ela vai gerar quanto mais próximo você você se situa dessa dessa corda cósmica certo girante mais você mais chance de você se deparar com uma curva de tempo fechado aumenta certo então você vai ter uma região aqui uma região limite certo em que as curvas de tempo fechada serão geradas por essa estrutura aí certo então ela é uma solução com simetria cilíndrica das equações de Einstein certo e outra solução é a chamada solução de Gödel do universo girante ao invés de você ter uma concentração numa linha certo essa matéria ela é difundida num universo cilíndrico que gira em torno de um eixo imaginável certo ela vai gerar também curvas de tempo fechada ou seja você pode fazer viagens no tempo à medida que você se afasta do eixo de rotação contrário do que acontece aqui com a corda girante essa aí foi a chamada solução de Gödel certo que foi amigo do Einstein lá em Princeton poucos anos antes do Einstein morrer eles travaram uma forte amizade e inspirado nas ideias de Einstein certo ele encontrou essa solução aí certo bem o Hawking de novo falando dele aqui certo ele tem um trabalho dele que 1969 acho que ele tinha 26 anos o ano que eu nasci né ele ele mostra que pra você ter um universo girante como esse aí da solução de Gödel talvez com o tempo né já se já se sabia ou se acreditava fortemente né que o universo tinha um tempo de vida finito 13 14 bilhões de anos certo e que forças de viscosidade cósmicas né já teriam freado essa rotação de fato essa rotação em escala cosmológica nunca foi observada se ela existiu foi no passado certo porque todo mundo sabe se você colocar né pegar um balde né e girar aquela água que tem lá no balde soltar né essa água depois de um tempo a rotação vai diminuir até ela parar certo por conta dessas forças de atrito internas certo então foi isso que o Rock disse bem o universo pode ter até tido uma rotação no passado mas agora essas forças internas provavelmente já fizeram com que essa rotação não existisse mais e hoje a gente sabe realmente várias evidências aí experimentais de que realmente observacionais de que não há rotação e essa foi a mesma conclusão a que por exemplo Newton existe uma controvérsia entre Newton e Descartes que o Descartes ele defendia a ideia de que não existia o vácuo o que existia era o éter para encher em todo o universo e a rotação dos planetas em torno do sol as órbitas planetárias eram devidas eram devidas a turbilhões nesse época um fluido que estava turbilhonando ali em torno do sol e os planetas acompanhavam esse turbilhão e o argumento do Newton foi esse rapaz se existisse esse turbilhão já o tempo de vida que tem aí no sistema solar já teria dado cabo dessa rotação as forças de atrito já teriam acabado dissipado a rotação e os planetas já tinham mergulhado em direção ao sol acho que igual a tudo foi nessa linha mergulhou no sol faz tempo então foi o mesmo argumento que o Hawking usou para para descartar essa ideia do universo girante bem continuando novamente a unificação certo o Einstein quis levar esse programa de unificação às últimas consequências mas deixou de lado um ingrediente importante certo a meca interquante e por isso que ele foi mal sucedido na sua tarefa não levou não considerou as outras interações fundamentais ele só queria unificar eletromagnetismo e gravitação não levou em conta as interações nucleares de curto alcance nuclear fraco e nuclear forte então ele apesar de ser o grande gênio que foi vacilou mas deixou deixou que outros se encarregassem de levar esse programa adiante lançou a ideia deixou em frente para os outros bem para que a unificação final seja levada a efeito uma teoria quântica da gravidade deve ser feita porque eletromagnetismo já encontrou a sua versão quântica que é a eletrodinâmica quântica e as interações nucleares já encontraram também a sua versão quântica que é na verdade o que nós temos é a teoria eletrofraca que juntou o eletromagnetismo com a interação fraca e nós temos também a cromodinâmica quântica que explica o comportamento da força da interação nuclear forte então todas essas interações tem a sua versão quântica menos a gravidade então hoje em dia é um programa bastante existe um programa de pesquisa bastante intenso no sentido de encontrar uma teoria quântica da gravidade bem então o modelo padrão das partículas alimentares que corresponde a essas três interações que foram cujas versões quânticas já foram encontradas é fora a gravidade está fora porque ainda não se conhece a teoria quântica da gravidade então o modelo padrão das partículas então nós temos a matéria a matéria ordinária que é feita de leptons e quarks leptons são partículas elementares elas não tem estrutura interna elas não são formadas por nada certo? e elas vivem livres certo? como os elétrons por exemplo como os neutrinos existem os quarks que são partículas também elementares não tem estrutura interna mas elas vivem confinadas no interior de partículas chamadas radrons prótons e neutrons por exemplo mesons são partículas chamadas radrons que tem estrutura interna formada por quarks e os quarks não estão livres existe uma propriedade chamada de liberdade assintótica faz com que eles fiquem confinados no interior das partículas certo? então a matéria é formada basicamente matéria bariônica é formada basicamente por leptons e quarks e temos também as partículas relacionadas com as forças através das quais a matéria interage certo? que são os fótons são os mediadores da interação eletromagnética de massa zero são luxons portanto naquela nossa terminologia você tem as partículas W mais e menos e Z zero que são os intermediadores da interação frata os bósons vetoriais né? e os glumos que são os mediadores da interação nuclear forte ou seja é por exemplo os glumos eles são trocados entre os quartos né? são eles que mantêm os quartos confinados nos radrons por isso que eles são chamados de glumos que vêm de cola né? em inglês glum certo? e outra partícula que não é nem matéria nem faz parte da matéria nem é uma partícula de interação é o bóson de Higgs que ele fornece massa para todas as partículas exceto o fóton que tem massa zero certo? e o globo também que tem massa zero certo? essa partícula aqui ela foi proposta há 40 anos atrás mas só foi descoberta em 2012 e deu o prêmio nobel acho que o Higgs ganhou o prêmio nobel né? não lembro que foi um formulador original da teoria certo? o mecanismo que faz com que as partículas ganhem massa certo? o mecanismo de quebra é espontânea de simetria bem o modelo padrão ele é uma teoria matemática certo? e portanto ele comporta algumas simetrias né? o que são simetrias? são operações matemáticas que você faz nas suas equações que tornam essas equações invariantes você faz a você muda pra nada mudar né? isso é uma simetria em física né? determinadas operações transformações matemáticas que você faz lá nos seus objetos que deixam esses objetos invariantes então a primeira simetria é a chamada simetria de Lorentz ou é pois na ré certo? que tem a ver lá com o primeiro postulado da teoria da relatividade restrita ou seja as equações da física não devem mudar quando você passa de um referencial inercial pra outro referencial então isso aí é uma simetria o que deixa uma propriedade invariante é uma simetria uma transformação que deixa uma propriedade invariante é uma simetria que transformação é essa? transformação é de Lorentz passou de um referencial pra outro animado você verificou que as suas equações da física não mudam então isso é uma simetria importante todo modelo se vocês forem trabalhar com um modelo matemático pra descrever algum fenômeno tem que tem que obedecer a simetria de Lorentz supostamente certo? depois a gente vai ver modelos que vão além do modelo padrão que quebram essa simetria outra simetria importante é a simetria de calibre ou de gauge certo? que os campos aquelas partículas de interação elas são descritas por campos certo? então são chamados campos de gauge então existem transformações que você faz nos campos que representam as interações essas partículas mediadoras certo? que também deixam as equações invariantes então isso é uma transformação é uma simetria também importante certo? implica a simetria de gauge implica que essas partículas mediadoras não devem ter massa para que a simetria de gauge seja obedecida certo? as partículas não devem ter massa as partículas mediadoras das interações certo? fóton não tem massa gluon não tem massa os bós notitoriais tem massa mas por que? eles ganham massa quando ocorre uma quebra na simetria quebra espontânea de simetria essa simetria é quebrada nesse mecanismo a simetria na verdade a quebra da simetria vem quando a partícula o campo interage com o campo de Higgs que é aquela partícula por isso que eu digo que ele fornece massa certo? nesse processo essas partículas ganham massa o W mais menos e o Z zero lá da interação fraca as outras não tem massa bem a outra simetria importante do modelo padrão é essa CPT conjugação de carga paridade inversão temporal então se você pegar as equações que descrevem lá o processo sei lá o processo de colisão que acontece dentro do acelerador de partículas então você tem as equações que descrevem esse processo você trocar a carga o sinal da carga das partículas envolvidas que é carga positiva você coloca com carga negativa o que tem carga negativa você coloca com carga positiva você trocar o sinal das coordenadas espaciais X vai em menos X Y vai em menos Y Z vai em menos Y e se você fizer a troca também do sinal do tempo inversão temporal ou seja se você fizer essas três operações conjuntamente as equações não mudam não devem mudar então também é uma simetria fundamental do modelo padrão então basicamente são essas três simetrias que o modelo padrão obedece então se você quer construir um modelo teórico para escrever algum processo físico no contexto do modelo padrão respeitando o modelo padrão você tem que ver se o seu modelo obedece essas três simetrias mas se você não quiser aí você vai lá para o ah não antes de falar dos modelos que vão além do modelo padrão existem outras simetrias que não são tão gerais quanto aquelas que a gente já observou simetrias específicas do modelo padrão que é a chamada simetria conforme ou simetria ou de transformação de escala e as partículas sem massa de repouso como o Fócon obedecem então só essas partículas sem massa que obedecem então essa simetria significa que se você por exemplo aumenta aplica um fator de escala esticando o espaço esticando o tempo no mesmo fator a sua equação não vai mudar por exemplo aqui é a equação da onda aqui é para ser um T está errado aqui é a equação de D'Alembert de uma onda se propagando por exemplo na direção X com velocidade C a onda é naturalmente na direção X certo se você muda a coordenada espacial por um fator Y e a coordenada temporal também por esse mesmo fator essa equação não vai mudar então é uma simetria que as partículas sem massa que obedecem esse tipo de equação elas obedecem agora já as partículas massivas que obedecem a equação que lá engordam vai ter um termo de massa aqui proporcional ao quadrado da massa da partícula se você incluir o termo de massa quebra essa simetria então partículas com massa diferente de zero já não obedecem essa simetria nessa transformação aqui por isso que eu chamo de simetria específica se é só um grupo de partículas obedecem bem agora eu vou falar outra consequência do modelo padrão dessas teorias quânticas de campos que descrevem as interações fracas fortes e eletromagnéticas é a existência do vácuo quântico quanto que o vácuo clássico o que é o vácuo clássico é só ausência de matéria e energia então a região do espaço que você retira toda a energia toda a matéria esfria ao zero absoluto ali é um vácuo quando você vai para o contexto da mecânica quântica não existe tal coisa o vácuo é definido como o seu estado de mais baixa energia então você vai ter algum tipo de atividade ali certo então o vácuo quântico na verdade é uma estrutura extremamente dinâmica acontecem ali efeitos o tempo todo criação e destruição de partículas vão acontecendo ali só que você não consegue detectar essas partículas por isso que elas são chamadas de virtuais partículas virtuais certo então o valor esperado do campo por exemplo o campo eletromagnético o valor esperado do campo é zero porque é um vácuo mas o valor esperado do quadrado do campo já não será zero ou seja você tem uma flutuação em torno do zero certo do quadrado do valor do campo e o quadrado do valor do campo fornece energia o quadrado do campo por exemplo o quadrado do campo elétrico fornece a densidade de energia do campo elétrico o quadrado do campo magnético fornece a densidade e energia do campo magnético certo então apesar de no vácuo quântico o valor esperado do campo o valor do campo do campo eletromagnético ou campo escalar sei lá é zero porque você está no vácuo mas o quadrado é diferente de zero portanto você tem uma energia residual associada a esse vácuo e que é medida através desses efeitos indiretos aqui o efeito Casimir e o efeito Lamb o desvio Lamb o Lamb sei lá o cara que descobriu um desvio no valor do espectro do átomo de hidrogênio o átomo de hidrogênio o espectro de energia do átomo de hidrogênio ele tem uma variação que é devida a perturbação do vácuo essas perturbações quânticas aí devido ao vácuo bem agora a gente vai para modelos que vão além do modelo padrão a galera estuda por aí inclusive os meninos aqui da UFC o FCA o Euclides não sei se o Jó está estudando isso aí são os modelos que vão além do modelo padrão e eles quebram a simetria de Lorentz e também quebram o CPT como é que você quebra a simetria de Lorentz você lembra quando a gente discutiu logo no começo não existe como você detectar o seu estado de movimento não existe movimento absoluto todos os referenciais são equivalentes tanto os referenciais que estão em movimento uns em relação aos outros como os que estão que tem orientações diferentes no espaço certo para você quebrar a simetria de Lorentz alguns desses modelos eles introduzem uma direção preferencial no espaço introduz um vetor que preenche todo o espaço quando você faz isso você introduz uma direção preferencial então você quebra a simetria de Lorentz porque você passa a ter agora um referencial absoluto gerado por esse campo de fundo background e aí há propostas de se medir essa quebra de simetria a existência desse referencial privilegiado então é colocar um relógio atômico de alta precisão girando num satélite em torno da Terra e à medida que a Terra vai girando esse satélite vai girando e vai tendo orientações que vão variando com relação a esse campo de fundo e aí o tempo marcado pelo relógio o ritmo do relógio comparando com outro relógio que está por exemplo baseado na Terra estão sincronizados inicialmente sincronizados depois de um tempo eles já supostamente não estariam mais sincronizados por conta da interação do relógio atômico com esse campo de fundo certo? então seria uma forma de você medir essa quebra de simetria de Lorentz alguma proposta desse Costelec eu acho que o Euclides fez o postdoc dele com esse Costelec lá nos Estados Unidos certo? ele poderia se tivesse aqui ele poderia explicar melhor o que eu certo? hum? pois é olha esse trabalho aqui onde eles propõem esse experimento para detectar essa quebra de simetria devida ao campo de fundo foi o PRL de 2002 o PRL é uma das revistas mais conceituadas de física publicar lá é um sonho de consumo de todos os físicos que pesquisam essas coisas bem outra forma de você outros modelos que vão além do modelo padrão então você tem os que rompem com as estruturas do modelo padrão com a simetria do modelo padrão e tem outros que estendem determinadas simetrias que são específicas como a simetria conforme como eu disse só as partículas sem massa gozam da simetria conforme que é a simetria de transformação de escala uma forma de você estender o George I que é um físico de partículas lá dos Estados Unidos em 2007 ele propôs a existência das chamadas não partículas não partículas certo que ela tem massa mas é uma massa indefinida na verdade ela pode ter todo um espectro de massas certo diferentemente por exemplo o elétron o elétron tem uma massa bem definida está lá na tabela qualquer resmixinho da vida lá você vai olhar a massa do elétrico massa do pró massa do fóton é zero toda partícula do modelo padrão tem uma massa definida as não partículas tem massa mas ela é completamente indefinida existe uma grandeza lá chamada dimensão de escala que é fracionária não para eu quero falar sobre isso agora outra forma de você descrever essas não partículas você pode dizer que elas na verdade tem massa nula certo mas você não consegue mais contá-las elas teriam um número fracionário então olha que doideira então a não partícula se você consegue contá-la você não consegue definir a massa por outro lado se você define a massa como sendo zero você já não mais consegue contá-la porque ela vai ter ela vai ser expressa por um número fracionário meia partícula ou raiz de pi partícula já pensou? não tem como contar certo? parece uma coisa doida mas ela tem uma estrutura um formalismo bem rigoroso esse cara aqui é um pesquisador de mão cheia em física de partículas altamente respeitado nos círculos e foi ele que propôs essas não partículas e uma forma de detecção dessas partículas é através da energia faltante então essas partículas elas interagem fracamente com as partículas do modelo padrão o modelo prevê isso é o chamado setor escondido do modelo padrão certo? então elas interagem muito fracamente e a proposta seria num processo detectado lá pelo LHC processo estranho não previsto pelo modelo padrão é você medir a energia se tiver faltando se tiver faltando se a energia não estiver conservada ali é porque alguma partícula escapou assim por exemplo o neutrino o neutrino foi proposto dessa forma foi descoberto dessa forma certo? um determinado processo de colisão de partículas que estava faltando energia aparentemente estava havendo uma violação na conservação da energia aí o Paulinho disse não Paulinho isso só pode ser porque uma partícula de difícil detecção foi gerada e carregou essa energia para longe então a proposta para se medir para se detectar essas partículas seria por esse meio indireto energia faltante em algum processo de colisão de partículas esses aceleradores bem voltando ao assunto da gravidade quântica existem várias propostas populares de teorias de gravidade quântica no mercado científico uma delas é a quantização canônica a quantização de integrais de caminho rede de spins em LQG no pi quantum gravity teoria de supercordas que é uma das mais famosas quantização estocástica geometria não computativa e por aí vai você tem aí né dezenas de teorias propostas de gravidade quântica só quem vai dizer qual é a teoria correta é a natureza é o experimento o problema que os experimentos a escala de energia envolvida para você explorar dizer realmente fazer um experimento para dizer qual dessas teorias é a correta a escala de energia é a escala de Planck que é da ordem de 10 a 10 a 19 jeves 10 a 19 jeves para você conseguir acessar a escala de Planck para poder e os nossos aceleradores hoje alcançam 10 teves 10 a 19 jeves dá o que? dá 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 10 a 16 teves né dá 10 a 16 teves agora que a gente está com 10 teves então está longe ainda então é impossível né a tecnologia atual que nós de que nós dispomos é impossível você fazer experimentos que detectem que testem qual é a teoria correta certo? bem mas todas elas são unânimes praticamente unânimes em dizer que existe uma microestrutura no espaço-tempo quantizar a gravidade significa dizer que o espaço-tempo ele é atomizado é particulado como é a matéria como é a radiação a radiação a gente sabe que é granulada desde Planck desde 1900 a gente sabe que você pode interpretar a radiação como um fluxo de partículas ela tem uma granulosidade existem partículas associadas a radiação então a mesma coisa deve-se esperar de uma teoria de gravidade quântica que o próprio espaço-tempo já que gravidade é a geometria do espaço-tempo certo? o próprio espaço-tempo também teria uma estrutura uma microestrutura certo? então você tem de longe né de longe nas escalas ordinárias atômicas e mesmo subatômicas o espaço parece contínuo né o espaço-tempo a medida que você vai se aproximando da escala de Planck o espaço já vai começando a ficar turbulento vai ficando rugoso vamos assim e quando você chega na escala de Planck ele assume essa estrutura chamada de espuma quântica né pelo Wheeler John Archibald Wheeler né que foi orientador do Feynman né não lembro do teu filho não o outro Feynman certo? o Wheeler propôs que uma teoria de gravidade quântica definitiva ela deve prever a existência dessa microestrutura no próprio espaço-tempo é isso aí é uma representação pictórica de como seria essa ele seria atomizado e extremamente turbulento né você teria variações locais da métrica da topologia curvas de tempo fechado seriam formadas aí instantaneamente depois destruídas né é uma coisa extremamente turbulenta quem assistiu aquele documentário baseado o universo elegante certo? do Brian Green dos dois episódios um deles ele fala sobre sobre a escuma quântica certo? eu acho que essa essa animação vem de lá bem enquanto a gente não conhece qual é a teoria realmente eu estou muito a hora aí já está adiantada né bem enquanto a gente não conhece a teoria de gravidade quântica definitiva né então a gente trabalha com aproximações chamada gravidade semiclássica certo? que é o que a gravidade semiclássica? é você trabalhar com as teorias que já estão quantizadas que você já conhece como aquelas lá do modelo padrão a eletrodinâmica por exemplo quântica né num que vivem num espaço curto o espaço portanto ele é clássico você não sabe o que é a gravidade quântica então você trabalha com a gravidade clássica mesmo só que os campos que vivem que propagam nesse espaço são quantizados então isso seria certo? a a chamada abordagem semiclássica da gravidade e o Hawking falando dele mais uma vez aqui certo? foi o cara que utilizou abertamente certo? a gravidade semiclássica nas suas teorias fez e chegou a resultados extraordinários que ainda hoje estão repercutindo aí certo? um desses resultados que é o mais famoso é o da radiação de Halper que a gente comentou ainda há pouco né ele tinha descoberto que o horizonte de eventos a área sempre aumenta e associa isso com a entropia logo se ele associa com a entropia a entropia ele deve ter uma temperatura e quando ele aplicou a teoria quântica de campos na geometria de Schwarzschild que descreve o espaço-tempo em volta do buraco negro ele encontrou que o vácuo quântico em volta do buraco negro o set seria deformado de uma forma tal pelos efeitos de maré provocados pela gravidade muito intensa que existe próximo ao horizonte de tal forma que os pares virtuais de partículas e antipartículas que são criados como eu descrevi lá o vácuo quântico que está o tempo todo sofrendo esse tipo de de fenômeno de criação e destruição de pares de partículas e antipartículas então a perturbação gravitacional seria tamanha que uma dessas partículas que formam o par mergulharia em direção ao buraco e o outro escaparia para o infinito então você tem esse fluxo de partículas emergindo do buraco negro e a esse fluxo de partículas você pode associar uma temperatura chamada de temperatura de Hawking certo então os buracos negros eles emitem radiação ok e essa temperatura ela é inversamente proporcional à massa do buraco negro quanto maior a massa do buraco negro menor a temperatura de emissão certo a temperatura de Hawking então eles tem uma estranha propriedade de terror dinâmica que é calor específico negativo porque quando eles perdem massa ou seja eles perdem energia a energia do buraco negro na forma de massa quando eles perdem energia a sua temperatura aumenta e vice-versa quando eles ganham energia na forma de massa que se precipita no buraco certo a temperatura diminui então isso aí corresponde a um sistema com capacidade térmica negativa certo eu não sei se algum material ordinário desses aí metamaterial que exibe essa propriedade mas os buracos deles com certeza então isso é outra característica estrutura que esses objetos exigem bem aí falando ainda sobre a teoria da entidade geral na sua versão semiclássica clássica e semiclássica a gente pode entender para o estudo do universo como um todo antes de Einstein a cosmologia era apenas fruto da especulação filosófica mitológica religiosa com Einstein a cosmologia ganhou status científico porque você pode descrever o universo como um todo a partir das equações de campo da relatividade então o modelo a cosmologia mais popular que existe é a de Friedman-Rochson-Walter você tem o elemento de linha métrica a métrica é só a distância do espaço do tempo é um teorema de Pitágoras só que agora você tem que levar em ponto o tempo também o tempo passa a ser a quarta dimensão você tem um fator que é um invariante transforma tempo e espaço e você tem a parte espacial e a parte espacial ela vem multiplicada por um fator de escala ou seja a parte espacial está sendo esticada por esse fator de escala que depende do tempo e essa função do tempo que é o fator de escala depende do conteúdo de matéria e energia então no começo do universo você tinha por exemplo predominância da radiação aí você tem um tipo de função depois que o universo foi se expandido e se esfriando certo você tem agora a predominância da matéria aí você vai ter outro tipo de função aqui certo e mais recentemente certo é com a descoberta de que o universo está em expansão acelerada você tem agora a energia a própria energia do vácuo predominando em escala cósmica certo e aí a função agora é outra então dependendo do conteúdo predominante essa função aqui vai mudar mas o fato é que a parte espacial do universo está esticando certo e isso foi comprovado desde 1929 com Edwin Hubble que mostrou que as galáxias estavam se afastando as galáxias distantes qualquer galáxia que você olhe qualquer região do espaço você vai verificar que as galáxias que estão distantes que não fazem parte do grupo local essas galáxias estão se afastando bem então a cosmologia padrão está resumida aqui nesse gráfico então você tem aqui a singularidade o início dos tempos o Big Bang famoso então nesse eixo vertical aqui você tem o tamanho do universo então ele começa com um tamanho minúsculo virtualmente zero de repente ele sofre um inchaço brutal que é a chamada era inflacionária e ele de um tamanho minúsculo subatômico ele adquire uma escala gigantesca frações de segundo então isso aqui é a chamada era da inflação inflação cósmica certo depois que ele infla certo ele passa a 1980 eu acho ele passa a se expandir mais moderadamente e nos últimos tempos de 4 bilhões de anos para cá ele ganhou novamente começou a se acelerar isso foi descoberto em 1998 descobriu-se através do brilho de supernovas muito distantes que o universo naquela ocasião para o tempo em que aquela supernova explodiu certo que o universo se expandia a uma taxa menor do que ela se expande hoje certo então descobriu-se que o universo está inchando novamente não como aqui aqui foi um processo extraordinário mas de qualquer forma ele ganhou embalo o universo ganhou embalo novamente as galáxias estão se afastando cada vez mais rapidamente umas das outras certo então voltando aqui nesse começo você tem o universo extremamente uniforme simétrico certo simétrico todas as interações estavam formavam formavam uma única força fundamental depois a medida que o universo foi se expandindo e se esfriando essas forças foram se isolando foram se particularizando mas no começo você só tinha uma a gravidade a nuclear fraca nuclear forte e o electromagnetismo formava uma única interação fundamental então era um universo extremamente simétrico e à medida que ele foi se expandindo essas simetrias foram quebrando e as forças foram ganhando suas identidades próprias certo bem a radiação cósmica de fundo é uma relíquia do que foi essa era essa origem aí esse bilibane você tem a radiação cósmica em microondas então o universo todo é apanhado por essa radiação se você apontar uma antena devidamente calibrada para detectar essas microondas qualquer direção do espaço você orientar essa antena você vai detectar esses sinais então isso mostra que o universo é extremamente uniforme porque a a intensidade do sinal é praticamente a mesma então o que quer que você vote mas você tem essas granulosidades variações porque ele ele tem o comportamento térmico de um corpo negro curva do corpo negro se for a física moderna vocês vão ver então a temperatura que está associada com essa radiação em microondas é da ordem de 2,73 kelvin ou seja 2,73 graus acima do zero absoluto então o universo essa radiação é extremamente fria mas você tem oscilações muito pequenas em torno dessa temperatura essas oscilações elas demonstram que o universo era muito pequeno uniforme simétrico simétrico mas por ser muito pequeno microscópico ele estava sujeito a efeitos quânticos então ele tinha uma perturbação quântica ali associada então essas granulosidades aqui refletem os efeitos quânticos que foram inflados no período inflacionário aquele período que o universo inchou de um tamanho microscópico para um tamanho para uma escala razoável de tamanho essas perturbações quânticas ficaram impressas na própria na estrutura na radiação de fundos então isso aqui é uma comprovação de que o universo era extremamente quente minúsculo sujeito a efeitos quânticos e a inflação de certa forma também está comprovada aqui porque ela ampliou para escadas cosmológicas essas perturbações quânticas do vácuo primordial então é por isso que ela é chamada de radiação fóspedifundo em microondas é uma relíquia do Big Bang fóssil bem e aí você nos leva aquela gravura lá aquele gráfico lá nos leva a um problema sério o que existia antes do Big Bang antes da origem do tempo então Hawking surge com uma proposta usando exatamente gravidade semiclássica para resolver esse problema que a singularidade ao invés não começa de um ponto ele na verdade ele só avisou a singularidade você tem ali ao invés de um ponto você tem uma esfera então por exemplo se você está no polo norte da terra você não consegue ir mais para o norte você já está no polo norte você só consegue ir para o sul então a mesma coisa ele usou um procedimento matemático chamado de euclideanização do tempo e aí o tempo virou uma coordenada cíclica espacial e aí você não consegue mais falar do novo do mesmo jeito que você não consegue contar no polo norte dizer o que é o polo ir mais para o norte porque você já está no polo norte é a mesma coisa que o tempo quando você está na singularidade você não consegue mais dizer o que tinha antes porque qualquer direção que você tome você vai para o futuro então não faz mais sentido com essa abordagem do Hawking você falar em origem o que tinha antes do tempo então ele suavizou as singularidades então não faz mais sentido você falar bem você que era para estar antes lá esses caras que descobriram a expansão acelerada do universo examinando a luz de supernovas distâncias era o Prêmio Nobel em 2011 bem aí a energia escura certo o que que causa essa aceleração cósmica essa expansão acelerada descoberta lá pelos caras a partir da luz de supernova então tem a voltagem da constante cosmológica uma energia que está dispersa em todo o universo certo chamada energia escura certo que seria uma energia repulsiva enquanto que a gravidade ela é atrativa a energia escura ela seria uma responsável por uma repulsão entre as galáxias e a intessência é a outra abordagem mais uma vez quem vai ganhar quem vai dizer o que é a energia escura a constante cosmológica ou a intessência a constante o nome já está dizendo é uma energia que se espalha em todo o universo a energia do vácuo e ela é constante certo a quintessência não seria energia escura vocalizada seria um campo cada ponto do espaço e do tempo e do constante tempo você teria valores diferentes para essa energia escura então são duas dois modelos também que competem entre si só o experimento virar o que que provoca essa aceleração cósmica essa repulsão em escala cosmológica bem aí a gente publicou um trabalho agora eu e o Jová lá na UFC agora em 2018 certo que a gente mostra a gente junta a ideia de quintessência do campo responsável pela energia escura certo com a ideia de não partículas lá do George I certo a gente mostra por um lado um mapeamento matemático entre é o seguinte um buraco negro formado por quintessência essa energia escura certo então a literatura já já falava desses buracos negros de quintessência já que a quintessência ela pode ser uma energia escura localizada ela pode se agregar em torno de buracos negros certo então já se tinha um estudo teórico né buracos negros de quintessência e a gente mostrou que buracos negros formados por aquelas partículas lá do George I não partículas na verdade e não tem massa definida ou que podem ter massa definida mas o número delas é fracionário certo que existe um mapeamento matemático entre um buraco negro de quintessência e um buraco negro de não partículas certo a gente escreveu toda a termodinâmica de buracos negros de não partículas com base nos buracos negros de quintessência por conta desse mapeamento a gente descobriu transições de fase um trabalho bacana mesmo eu gostei bem mas a gente mostrou ao mesmo tempo que apesar de haver esse mapeamento essa equivalência matemática entre buraco negro de quintessência e buraco negro de não partículas mas a gente mostrou que não partículas não pode ser fonte de quintessência fisicamente quintessência e não partículas não tem nada a ver mas matematicamente eles porque existe restrição nos parâmetros restrições que o George Einstein mostrou que as não partículas devem obedecer que a quintessência não obedece então não tem como a não partícula ser fonte de quintessência e vice-versa mas matematicamente você pode mapear uma teoria na outra acontecendo aqui em conta gravidade certo bem, agora já estamos entrando na reta final mais umas 20 ou 25 transparências não, aí a gente vai falar agora de um cara que foi amigo do Hawking certo o Penrose Roger Penrose que colaborou com o Hawking na década de 60 na formulação dos teoremas de singularidade certo e era amigo do Penrose embora às vezes eles fossem rivais por exemplo o Hawking acreditava que o buraco não perdia informação por conta da unitariedade da mecânica quântica já o Penrose acredita que o buraco negro de fato some com a informação do universo então sempre existe uma certa rivalidade aliás a rivalidade que existe por exemplo entre porque o Penrose era da Universidade de Oxford e o Hawking de Cambridge então a rivalidade histórica entre essas duas universidades se refletia na rivalidade existia intelectual entre o Penrose e o Hawking mas eles eram grandes amigos e assim permaneceram e o Penrose escreveu uma belíssima um belíssimo obituário no jornal qual foi o jornal? no jornal desses britânicos aí em homenagem ao Hawking o cara você chora bem então qual é a cosmologia do Penrose o modelo cosmológico para o universo dele então o Penrose notou que o universo no começo extremamente simétrico uniforme formado por partículas de massa zero porque existia a junção lá de todas as partículas antes da quebra de simetria pelo método de Higgs então todas as partículas no começo do universo tinham massa zero então você tinha essa uniformidade do universo e no final do universo você tem a mesma situação né ou seja depois quando o universo é está nesse processo de expansão acelerada ele vai se acelerar cada vez mais essa expansão a ponto da própria matéria se rasgar se despedaçar a aceleração cósmica vai adquirir um ímpeto tal que as galáxias vão se dispersar a matéria vai se né vai vai também se desintegrar da macro a micro escala você vai ter um processo aí chamado de Big Rip é o grande rasgão o grande esgarçamento né você tem o Big Bang em contrapartida lá no final do universo daqui a 10 elevado a 100 anos né você vai ter o Big Rip o grande esgarçamento alguns super buracos negros vão ser formados nesse processo aliás já existem né na própria galáxia Via Láctea o centro da nossa galáxia contém um super buraco negro com 4 milhões de massas solares e outras galáxias aí de buracos negros entre 10 e 100 vezes maiores né no final esses buracos negros tendem também a se juntar processo de colisão por exemplo a galáxia de Andrômeda tá vindo pra cá né daqui a alguns bilhões de anos a Via Láctea e Andrômeda vão se juntar e os núcleos de suas galáxias provavelmente vão vão também né formar um super buraco negro e aí esses buracos negros com o tempo vão evaporar pelo processo de Hawking né e mais zilhões de anos depois o que você vai ter é um universo muito parecido com o que tinha no Big Bang formado por partículas de massa zero porque os buracos vão né vão emitir pótons né as partículas eventualmente com massa vão se desintegrar devido ao Big Green então você vai ter um final muito parecido com o começo certo então ele propõe que na verdade o final do universo o final do universo seja o começo de um próximo universo né já que você tem condições físicas muito semelhantes certo essa é a cosmologia dele e como você tem presença de partículas de massa zero numa situação e em outra certo você tem a simetria conforme prevalecendo aí então as leis da física não mudam né devido a simetria conforme certo então ele propõe inclusive que civilizações que viveram ele chama de Elm né tem uma sequência de Elms um Big Bang e um Big Rip que é um Big Bang de outro universo que ele chama de outro Elm cada entre um Big Bang e um Big Rip você tem um Elm que ele chama de Elm durando 10 levando a 100 anos certo então ele propõe que inclusive que civilizações que viveram em Elms passados eles podem ter enviado sinais para o futuro na forma de ondas eletromagnéticas que foram preservadas devido a sua simetria conforme que o universo pode esticar a vontade que como a gente viu as partículas de massa zero não mudam elas vão se propagar da mesma forma essa informação vai ser preservada então inclusive ele propõe até que essas mensagens dessas civilizações estejam no próprio a radiação que possa ter de fundo aquele mapa lá que eu mostrei né certo então é então está aí a comunicação de civilizações de Elms pretéricos mensagens que podem estar codificadas inclusive na radiação cósmica de fundo estou terminando estou terminando não estou terminando falta 5 minutos está reservado né beleza tranquilo tudo sob controle é então mensagens que podem estar codificadas inclusive na radiação cósmica de fundo que é aquele mapa lá né esse mapinha aqui então você pode ter aqui mensagens secretas alguém já viu aquele código da bíblia um matemático doido aí que inventou um algoritmo para tentar encontrar mensagens secretas no texto da bíblia em hebraico né então pode ser que tenha um algoritmo alguém aqui pode ser até um programa de iniciação científica aí estudar esse algoritmo né para tentar ver se tem alguma mensagem escondida aí ou dessas civilizações ou do próprio deus seja ele quem for né beleza é certo bem e quantas civilizações que eventualmente estejam no nosso futuro distante essas aqui são as civilizações do passado distante mas você pode ter civilizações que estão nos eons que ainda vão acontecer lá no futuro como é que eles podem eventualmente se comunicar com a gente aqui no presente as do pretérito se comunicam através de fótons né e esses fótons não se perdem a propagação deles não se perde porque por causa da simetria conforme certo e as civilizações no futuro como é que se comunicariam com a gente ah é ctc né é o novo bem seria através de curvas de tempo fechado né que a gente viu que determinadas soluções é da equação da relatividade geral permitem a existência de curvas de tempo fechado por exemplo universo em rotação que faz com que você volte ao passado de repente o cara ou essas civilizações no futuro consigam criar curvas de tempo fechadas que permitam o retorno ao passado né e a chegada até o nosso presente só que o Hawking aí entra de novo o Hawking Stephen Hawking certo que diz que formou essa conjetura de proteção cronológica né então ele mostrou através de gravidade semiclássica que as CTCs essas curvas de tempo fechada não podem elas não tem estabilidade no momento que elas são criadas elas são destruídas devido as flutuações quânticas de vácuo então o CTC está descartado certo então essas flutuações quânticas do vácuo impediriam a formação de CTCs em larga escala em pequena escala tudo bem mas elas tem duração curtíssima de tempo não teria nenhuma utilidade certo para essas civilizações hiper avançadas bem então uma frase tirada aqui de um dos artigos do Hawking parece que há uma agência de proteção cronológica que previnha o aparecimento de curvas de tempo fechadas e faz o universo um lugar seguro para os historiadores certo já pensou se todo mundo pudesse voltar para o passar a história ia ser uma maluquice toda hora você ia estar mudando uma hora era o Napoleão que tinha vencido da guerra outra hora então a conjectura de proteção cronológica garante um lugar seguro para os historiadores e ele disse o seguinte que se viagens ao passado fossem permitidas nós estaríamos aqui cheios de turistas vindos do futuro e cadê esses turistas? bem e aí eu proponho agora a minha ideia é uma louca como é que essas civilizações do futuro distante se comunicariam com o passado? através de partículas taquiônicas de não partículas taquiônicas táquios porque o táquio pode ser enviado para o passado e não partícula porque obedece a simetria conforme certo? então o universo pode se expandir à vontade que a mensagem continuará garantida porque elas não sofrem de deformação então seria uma maneira de você dessas civilizações tentar se comunicar com o passado né? utilizando taquiônicas são partículas que se isolam com velocidades maiores do que a da luz e não partículas que obedecem a simetria conforme certo? beleza? então é essa a minha proposta e aí a vantagem de ser um físico teórico é que você nunca tem que se preocupar com o custo do experimento mental você pode inventar esses maluquices ali à vontade e pode ser responsável é enquanto que os experimentos aí né da matéria condensada aí você tem que ter laboratórios mas mas tem o então a matéria dessa vez não tem que ser topografado é né pois é pois é então esse cara aqui é o a rara nova né você já deve conhecer aí alguém já deve ter ouvido falar do a rara nova bom né e aí obrigado finalmente e aí eu vou aberto aqui a discussões perguntas dúvidas sugestões enquanto alguém pergunta bem por 20 minutos menos né do que enquanto alguém pergunta alguma coisa eu já voltei desligando aqui mas alguém pode perguntar enquanto vai preparando aqui o equipamento certo para a próxima palestra bom pessoal só para avisar